Oi, eu sou Gabriel Fernandes, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, já chega arremessando aquele likezão que o pai tá ono, cê já sabe, eu tô numa fase meio meio esquisita onde mano fodea tudo quanto é conteúdo e eu tô a postar vídeo de canais que eu amo, porque MoriMori, eu sei, nunca trouxe um conteúdo dele, mas eu amo do MoriMori, eu tenho uma lista onde tem o Ted, o MoriMori, o Michael Kus, não posso citar aqui todos, mas pronto foda-se, eu gosto dele, eu vou trazer o conteúdo dele, se você quer assistir, assiste comigo, por favor assiste comigo, e eles têm as piores e as melhores introduções do YouTube, na minha lista de introdução, pelo menos ele tá, MoriMori, Ted, Michael Kus, um pouco, a nível da introdução, e Luba também, é, 100% é para dar desmonetização com que que eu trabalho? Eu trabalho com lacre, eu trabalho quebrando o tabu, eu trabalho com eita, atrás de eita, lacre, atrás de lacre calma, o que que é? ela, ela tá dublar tá, tá aqui, achei o meliante, achei o meliante, parado parado alguém sabe por que a mulher se casa de branco? não não a mulher se casa de branco, velho a mulher se casa de branco, velho a mulher se casa de branco, para combinar com o fogão e com a geladeira que homofóbico humm tá gravando, MoriMori que quarto grande ai 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 não porque não é sobre isso e tá tudo mal é sobre isso e tá tudo mal então vamo ver é que eu sou muito ruim nesse desafio porque eu sempre morro de aflição então melhora tá ligado eu não sei como que você é, mas eu sou meio que assim vamo ver que que tem aqui nossa, mano que que é isso aqui não use não use um removedor de lente da chiin, velho por que que ela tem um kevin ela vai tirar ai não 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 os olhos não vai ver como ele não é um brinco com meu olho não 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 aí nesse caso eu teria fobia mano eu correria abandonaria essa casa que eu gosto de aranha tá ligado que é do homem-aranha sim tá ligado me lembra aquela aranha aquela animação de aranha do Lucas tá ligado que é uma aranha fofinha animação é uma merda cozinhando o bebê o outro foi parece tipo eu jogando the sims tá ligado que tem aquele mesmo que a pessoa coloca um bebê literalmente na churrasqueira esse sou eu se tivesse um filho cuidando dele porque eu sou e esse é um pai horrível que eu não sei fazer nada não mentira com certeza você ia ser ratofobia será que existe isso porque eu descobri que eu sou ratofóbico ele não tá escova bem a gente adivinha é salada de batata do domingo passado não 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 eu tenho dó de rir desses coisinho ele é fofinho é infelizmente eu acho que teve cancro de pé e não consegui denover os pés me tira daqui tá ligado parecia uma segunda-feira de manhã mas Esse assim, tadinho, é um bichinho, tá ligado? Não dá aflição, peraí. Esse é aquele fantoche? Ou aquele cara que só come? E ele é casado. E é americano, gringo. Imagina ele chega, tipo, na lavanderia, tá ligado? Imagina se não é ele que lava a roupa, aí ele chega naquelas lojas de lavanderia, tipo, com uma roupa de banana com manchas pretas. Primeiramente, quem que tem uma roupa de banana? Segundamente, com manchas pretas, a mulher vai pensar que o cara cagou, velho, na roupa, tá ligado? Me deu aflição esse vídeo no rosto. Me deu fome. É assim que o bolo se corta. Que aflição, meu pô. Mano, estragou o bolo, velho. Por quê? Mano, por quê que isso é uma trend do TikTok? Eu não entendo até hoje essa trend do TikTok. Nem eu. Simplesmente pega uma faca. E corta aí o pedaço, coloca dentro, ou dentro, coloca no teu prato e com ele. Não fica fazendo essa bagunça horrível, escroto. Mano, o bolo tava tão bonito. Olha isso aqui. Estragou. Cagaram o bolo. Gente, pra que é um negócio desse? Pra criar visualizações. E ainda fica de ponta cabeça o bolo. Mano, sério, o TikTok tem que ser estudado, velho. E expulso da órbita planetária. O que essa pessoa vai fazer? É uma caneta? Óbita planetária. Por quê que isso é ruim? É desconfortável? Ai. Ai, é o dedo da pessoa! Calma, calma, calma. Ai, quando o dedo apanha aquela... Meu Deus, depois que eu vi que tipo... Nossa, mas a caneta tá mole, né mano? Que que isso? Tá parecendo um cocô. Não, eu fiquei desconfortável, velho. Ai. Ai, mori, mori. Cocô, enquanto eu como. Que que é isso? Que nojo! Tem um bicho no doce, velho. Hum? Será que tava na geladeira? Então tem que deita. Porra da geladeira. Tá ligado? Que tipo... Entra na terra e fica do... Na maçã. É o seu doce que eu queria colocar na boca. Ai, que aflição. Ai, tá me dando uns nervosos esses vídeos aqui, mano. Tô gostando, não? E também dá fome. Ela tá fazendo... Ela tá cortando o papel filme. Com tesoura. Ela tragou inteiro o papel filme, velho. Meu Deus, velho. Geralmente tem um cortador, né? No próprio papel filme. Sim, é só puxar. Que parte certinho esse negócio. Mas ela... Não, ela tá fazendo na louca mesmo. Será que esse objeto vai caber dentro da boca dele? Como assim? Cara, vai partir a porra da boca, cara. Por favor, fala que eu não fui a única pessoa que pensou. É... Não, você não pensou nisso. Você pensou num... Uma lupa? Mano! Desculpa aí, cara. Esse cara é perigoso. Esse cara, ele consegue chupar a buceta toda. Um bebê de plástico? Ele chupa a buceta toda. Você consegue fazer isso com um bebê de plástico? Ele consegue comer uma cabeça de uma criança de ver... Mano! Por que que eu estou fazendo esses testes? E por que que você tá pensando nessa porra? Qual é a razão? Vai ter mais algum objeto? Mano, um DVD... 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 Mano, como é que ela tá... Cara, você vai abrir a porra da mandíbula. Ai, mas me deu a filição, porque tipo assim... Sempre que eu não abro muito a boca, eu fico com medo dela não voltar, tá ligado? Sim! Tem uma coisa que... Do meu corpo? Porque meu corpo é bugado, ó. Tá vendo? Olha aqui minha boca, o que que ela faz, ó. Quando eu abro a boca pra esse lado, quando eu faço esse movimento aqui, ó. Tipo... Ela vai certinho, ó. Agora quando eu faço pra esse lado, ela não vai, ó. É... Sim. O meu... Pelo menos aqui. Percebendo o meu sorriso. Olha... Olha o glitch que ela dá. Meu sorriso aqui é mais bonito, aqui não. Aqui não dá pra ver, né? Porque você não tá sentindo, mas a minha boca quase... Por isso eu tenho que dobrar pra... Tá ligado? Não fecha, ela dá um glitch, velho. E torná-lo mais lindo. Meu sorriso. Eu tenho a tendência de levar o sorriso pra este lado, não pra este lado. Ah, não. Ela vai cortar num lugar nada a ver, né? Não... Não... Não! 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 Não sei! Não sei! Bolho, tira quando... Será que tem alguma... As pessoas... Que cortam... É... Tá... As pessoas que cortam mal a laranja... A maçã... Que cortam mal a banana... Esse tipo de... Que nojo! Eu quero uma também! Quero! Mano, mas que nojeta, velho. Eu acho que eu não farei um bagulho... Eu tô a comer, moro, moro, para com isso. O beijo. Pelo menos o beijo é compensável. A gente gosta do beijo. Desculpa. Ai... Gente, ela parece aqueles animatrônicos do... Ai, não gostei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela tem seis dedos, mano. Dedos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Mas apareceu no horário do faro. Ele tem seis dedos. Mano, olha esse ônibus! Não, no horário do faro... Não sei, uma coisa assim. Foi nada, não! Foi nada. Como brasileiro, velho. A galera, tipo, batendo a cabeça no teto do ônibus. Foi nada, não. Só um traumatismo... Craneando aqui. Minha irmã tem doença para ripar. O que é um blister? Eu vou te pôr quando ela dorme. Eu não entendo, gente. Tem fobia é isso? É borbulha? Meu Deus, acho que eu não... Nossa! Eu nem deixo as minhas borbulhas crescerem assim. Por que eles não lhe deixam? Tipo, é ainda bom, vocês. Ai, não. Não, ele não vai comer. Oh, oh. Bossis. Ih, ele faz de um jeito sexy. Não, 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 não. Não, não, não. mano o gato da perna dele gato é agilhoso vamos ver se vai cair pega na cauda dele pega na cauda dele gente como é que tu mora num bagulho de apartamento coloca a tela e tem gato é colocou uma barreira nesse lugar na sua vida inteira velho é um pimentão que que tem um pimentão o cara falou que vai ter um inseto dentro do pimentão mas que tipo de inseto que vai ser será que a porra que vai brigar e como que eles entraram lá espero que você tenha ficado desconfortável tá tá bom você conseguiu você conseguiu no canal porque faltam só três trilhões para a gente chegar nos três trilhões e três trilhões logo eu que tô a chorar por foda-se também ninguém quer saber né é é triste bom mano já tá já sabia se eu tenho faca porra de canal se inscreve se você quiser se não quiser também mana foder e chegou uma notificação do caralho aqui espero que o vídeo não estragou